Capítulo 18 Emily. Preciso te contar uma coisa que como uma pessoa que sempre me aconselhou você vai ficar muito feliz Emily. Laura desperta minha curiosidade enquanto preparo o jantar, olhar se volta a ela. Ai ai menina, o que você aprontou agora para terminar de deixar meus cabelos brancos? Gracejo. Ah é, só por isso agora não conto. Ah não Laurinha, conta vai. Vou mexendo o frango na frigideira enquanto conversamos. Não sei, será que eu conto? Volta a fazer suspense. Se você não contar agora eu posso facilitar as coisas para você. Tacando essa frigideira quente na sua cabeça, o que você acha? Ela começa a rir copiosamente. Nossa Emily, eu tenho dó do teu futuro marido, coitado do André, o pobre vai pagar os pecados na terra com você? Dá-me paciência senhor, porque se o senhor me der forças eu quebro a cabeça de alguém pai. Tá bom dona irritadinha, eu conto. Graças a ajuda do italianinho, que foi usado por Deus para confrontar minhas próprias atitudes eu perdoei o Daniel. Me emociono como se fosse minha própria filha sendo liberta de uma prisão emocional. Laurinha do céu, ô meu amor, eu fico tão feliz por você. Agora vamos deixar aquele projeto de filisteu nas mãos de Deus. Com o perdão liberado Deus vai tratar com ele pessoalmente e decidir qual o melhor castigo sem que isso te afete de alguma forma positiva ou negativa. Me olha com um brilho repleto de amor. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter você na minha vida, pelos conselhos, ajuda, os puxões de orelha que você me deu também. Agora mudando completamente de assunto, você viu o que Deus vai fazer na vida do Giovanni? Concordo balançando a cabeça de forma positiva. Sim minha linda, e na minha opinião você está inclusa nessas mudanças, está inclusa nesses planos que Deus tem para a vida dele, eu sempre acreditei que papai faria grandes coisas na sua vida, inclusive te levar para a Itália como esposa de pastor. Não sei dizer o motivo, mas nossos olhos se enchem de lágrimas e ambas choramos sem ao menos entender as razões. Se isso acontecer mesmo, o que eu acho bastante provável porque Deus está trabalhando em mim e as coisas estão caminhando para esse rumo, eu não tenho coragem de te largar sozinha aqui e ir embora. Você vai comigo né? Eu não, você já é adulta, já sabe andar com suas próprias perninhas e não tem que ficar querendo estar grudada em mim com 25 anos nas costas. Obviamente estou apenas brincando, mas prefiro manter minha pose de mulher rígida do que admitir isso. Eu sei que você me ama vai? Tá bom Laura, tá bom, eu te amo coisinha convencida. Ah, a propósito, amanhã não vai dar porque eu tenho um monte de aulas para programar, mas depois de amanhã eu vou fazer a feijoada e queria que você convidasse o André e o Giovanni, não esquece de chamar os dois. Giovanni. Minha indignação com meu pai colocou-me em maus lençóis. Se existe uma pessoa nesse mundo que me conhece melhor do que qualquer outra, esse alguém é André. Eu te fiz uma pergunta e ainda estou aguardando uma resposta por favor Giovanni. Desvio o olhar, meu irmão permanece com os olhos vidrados nos meus. Não tem como mentir para ele e ao mesmo tempo não posso contar o que eu estou fazendo. Eu já estou perdendo a minha paciência com você, ele adverte. André, limito-me a dizer apenas seu nome, buscando recuperar minha sanidade mental. Se você estiver fazendo o que eu penso que você está fazendo é melhor parar, porque se eu descubro eu dou um jeito em você. Você acha que um homem que provavelmente matou a própria esposa e destruiu a vida de três pessoas vai se importar em matar você, mesmo você sendo filho dele? Você está achando que a vida é um filme ou um livro em que você investiga e tudo termina em um final feliz Giovanni. O semblante aflito de meu irmão provoca em mim uma preocupação sobre-humana. André, calma. Quando eu disse que o papai também tinha muito a perder eu estava me referindo ao que a própria Susana falou sobre a família toda, você está se preocupando à toa. Precisei dizer a meia verdade, até porque não é mentira. Eu não acredito em uma única palavra, mas infelizmente você é adulto e eu não posso te amarrar nessa casa para te proibir de fazer besteiras. Só toma cuidado, pensa em como vai ficar minha vida se acontecer alguma coisa com você, ou pior, no banho de sangue que vai ser derramado nessa família se você descobrir o que no fundo todos nós já sabemos. Agora vai, desaparece do meu quarto porque eu estou sem um pingo de paciência com você. Ô maninho, fica assim não. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Repito minhas atitudes da infância, fazendo uma vozinha fina para tentar amolecê-lo. Você não tem mais idade para ficar fazendo essa carinha de cachorrinho sem dono para mim não, agora é sério, sai daqui. Contendo o riso, André procura manter-se na defensiva. Quando eu me tornar pastor e for para Itália você vai comigo né, faço novamente minha cara de cachorrinho sem dono. Eu não, te enxerga menino, mais de 20 anos, querendo tá grudado em mim ainda? Quando você for embora eu vou aproveitar porque eu vou ter paz na minha vida. Ai André, credo, pois eu duvido, você não aguenta ficar uma semana sem mim, já vai correr para lá no primeiro voo. Sim meu amigo, nascemos grudados foi? Eu sei que você me ama, não precisa se fazer de durão não, eu também não tenho coragem de te deixar aqui sozinho. Minhas palavras trazem uma mistura de drama, ironia e sinceridade. Quando Deus trabalhar no coração da Laura e te der ela como esposa, você vai para Itália com ela e não vai nem lembrar mais de mim, o amor deixa a gente cego meu irmãozinho, acredite em mim. A convicção de André ao falar me deixa impressionado. Então eu vou orar para Deus trabalhar também no coração da Emily, na pior das hipóteses, se eu não conseguir te convencer a Laura vai convencer ela a vocês irem com a gente, e caso não dê certo eu deixo vocês dois sozinhos aqui. Agora eu tô falando sério Giovanni, some daqui. Me retiro do quarto rindo, se existe sensação melhor do que irritar o meu irmão eu desconheço. Eu poderia saber o motivo que vai trazer a Susana aqui hoje? Durante o café da manhã, o assunto foi minha irmã. André dividiu conosco sua curiosidade embora não estivesse de bom humor. Eu não sei, só sei que amanhã mesmo eu estou cumprindo as ordens do presidente da empresa e embarcando no primeiro voo para o Líbano. Ricardo tenta conter o descontentamento com a escolha do meu pai para a presidência da empresa, ainda assim, está mais do que evidente o que realmente sente. Ricardo, não inicie esse assunto novamente, por favor. Meu pai ordena. O senhor se esquece de muitas coisas pai, mas eu tenho uma memória ótima. O clima tenso se inicia enquanto Laura se aproxima fazendo uma reverência. Diga Laura. Meu pai dá atenção a ela, tentando mudar o clima. Posso retirar a mesa? Sim, por favor. Ricardo, venha comigo até o escritório agora. Ele ordena virando de costas e se afastando de nós. Vou aproveitar o almoço para fazer um anúncio também, em homenagem à minha querida irmãzinha. Vamos Marcos, com licença aos que ficam. Vitória declarou, retirando-se na companhia do marido e fiel escudeiro. Ela se acha o último biscoito do pacote, não é mesmo? A espontaneidade de Laura me faz rir. Não é biscoito carioca, é bolacha. Se liga Giovanni, nem brasileiro você é para ficar me corrigindo, projetinho de italiano. É biscoito. Meu irmão nos encara como se fôssemos duas crianças. Para o seu governo eu nasci no Brasil, sou brasileiro, e não é biscoito, é bolacha. Vamos deixar a resposta nas mãos deste sábio senhor aqui presente. André, é bolacha ou biscoito? Meu irmão fixou os olhos em Laura, buscando reconhecer a empregada amargurada. Não é bolacha nem biscoito, é loucura da cabeça de vocês dois que eu estou tendo trabalho para tentar entender. Laura, você cortou ou pintou o cabelo? Não, por quê? Colocou alguma maquiagem diferente no rosto? Ela nega com a cabeça. O seu jeito, está tudo diferente em você, parece tão leve que seu rosto aparenta estar mais brilhante, não sei. A observação de André faz Laura sorrir. Qual foi a primeira impressão que você teve de mim? No caso do seu irmão eu não tenho tantas dúvidas, mas como você sempre foi mais rígido, sempre tive essa curiosidade. Visivelmente surpreso, André busca refúgio em meus olhos. Fala homem, ninguém vai te julgar. E outra, é ela que está perguntando, se não gostar da resposta o problema não é seu. Já devo ser conhecido por você como italiano arrogante, então você tem certeza de que quer mesmo saber o que eu pensava a seu respeito? Somos amigos André, se me ofender eu vou levar na brincadeira e a gente segue o barco. Tenta incentivá-lo. Me identifico com você em algumas formas de pensamento, até mesmo na dureza para algumas coisas. Mas te achava imatura como uma adolescente, uma pessoa que não sabia a hora de falar e muito menos de ficar calada. Quando as coisas não saem do seu jeito você simplesmente surta e não deixa ninguém te contrariar. Mas vale lembrar que não sou ninguém para te julgar, sem contar que meus conceitos em relação a você mudaram no decorrer dos dias. Laura sorriu em concordância. Meu pai dizia que eu sempre fui uma menina muito orgulhosa, sempre disse que eu precisaria mudar isso se quisesse ser feliz. É difícil mas estou aprendendo. Seu irmão tem grande parcela de culpa nessa minha mudança. Eu contei para ela o que nós passamos, acho que ajudou de alguma forma. Bom saber que de certa forma os erros que você cometeu estão te ajudando a passar conhecimento a outras pessoas. Deve ter sido muito difícil para você saber que seu irmão estava naquele estado tão deplorável de orgulho, se autodestruindo. Laura teoriza. A pior parte foi o coma, foram as semanas mais difíceis da minha vida. As palavras de André me levam ao passado, especificamente na noite em que acordei do coma. Alguns flashes do ocorrido iam se passando por minha mente logo que abri os olhos deparando-me com André. Meu irmão aparentava uma exaustão palpável, os olhos estavam fundos. Giovanni, você está me ouvindo? Suplicou. Eu sou um idiota. Declarei com total convicção, ao lembrar-me de tudo que havia dito a ele no calor da raiva. Nunca mais faça isso comigo. Você me deixou aflito por dias, os médicos dizendo que você morreria, eu, o interrompi. E você ficou comigo mesmo depois de tudo que eu te falei? Interroguei, perplexo. E por que você acha que seria diferente? Não preciso de ninguém me chamando de hipócrita Giovanni, eu me conheço e sei muito bem da minha condição, você só falou o que eu sempre soube e é meu respeito, apesar de ter me magoado muito pela falta de respeito que você teve comigo. Apesar de tudo eu não guardo mágoa porque você é tudo que eu tenho, só quero que entenda o seguinte. Faz uma avaliação da sua vida e vê se vale a pena continuar vivendo assim, eu não vou tentar te corrigir porque você já é adulto, não vale a pena bater cabeça com isso mas vê se você consegue viver a base de festas como um adolescente responsável que você nunca foi. A mistura de autoridade e amor ficou evidente em cada palavra. A hora do almoço chegou, o clima tenso certamente irá se instalar em breve. Obrigada querida. Ao ser direcionada à mesa por Laura, Susana divide seu olhar entre toda a família. Faço uma análise de minha irmã, tentando imaginar o quanto sofreu na vida. Foi estuprada pelo próprio pai, engravidou, precisando optar pelo aborto. Ao mesmo tempo, não descarta a possibilidade dela ter matado nossa mãe, o que me provoca sentimentos conflitantes. O que você pretende com essa visita surpresa? Ricardo questiona. Anunciar não só o meu retorno à mansão mas exigir um lugar na empresa, alguma função que possa exercer. O espanto foi coletivo. Espera aí, como? O senhor não queria tanto que eu voltasse para casa? Então, é o que eu estou fazendo. Susana afirma de forma irônica. Se o seu retorno se deve ao fato de eu ter assumido a empresa, é bom avisar que não tenho nada a ver com isso, nem quis assumir e na verdade se pudesse me desvencilharia de tudo isso. Já basta os problemas que eu tenho com a Vitória e o Ricardo Susana, por favor, não se torne mais um obstáculo. André esclarece. Fique tranquilo André, você é o único membro nessa família em quem eu realmente acredito além do Giovanni, entendo o tamanho do sacrifício que é permanecer aqui. Não é possível, tem alguma intenção por trás desse retorno, algum lucro você quer ter. Marcos afirma com convicção. Não estou em busca de dinheiro Marcos, e não tem segundas intenções por trás do meu retorno, quis voltar e voltei. A não ser é claro que alguém tenha alguma objeção. Susana dirige o olhar diretamente ao meu pai. Não, ninguém tem objeção nenhuma, essa casa é sua. Agora Vitória, por favor, dê a notícia que você disse que gostaria de dar. Visivelmente incomodado, meu pai fez o possível para mudar de assunto. Aos 43 anos fui surpreendida, estou grávida. Vitória deu a notícia com um sorriso quase radiante no rosto. Em apenas um dia duas mudanças foram feitas em minha família. Susana retornou ao seio familiar, mesmo depois de tudo que viveu. As palavras Vitória e mãe parecem não se juntar na mesma frase quando se referem à minha irmã.